Hélio Sanches, o ex-deputado da Nação pelo MPD, candidato às presidenciais de outubro, reafirmou a sua candidatura ao cargo de Presidente da República, isto depois da Direção Nacional do Movimento para a Democracia garantir, por aclamação, o apoio ao ex-primeiro-ministro Carlos Vega. Hélio Sanches, que na última legislatura esteve na bancada do MPD, já tenha manifestado o seu desejo de se candidatar à presidência com o apoio do MPD. Eu fui o primeiro cidadão a anunciar a sua candidatura e, portanto, não há razões para que essa candidatura não avance. E, portanto, essa candidatura é uma candidatura que, neste momento, tem um apoio muito forte da sociedade civil e, portanto, é uma candidatura que vai avançar. Nós estamos seguros de que nós vamos fazer uma excelente jornada democrática e nós, portanto, estamos preparados, de facto, para enfrentar os próximos embates eleitorais para a presidência da República. Como sabe, a candidatura presidencial é uma candidatura da cidadania, não é uma candidatura dos partidos políticos. E quem vai decidir quem será o próximo presidente da República é o povo de Cabo Verde. Obviamente que o MPD, enquanto partido político, apoia o candidato, quer entender, e, portanto, para mim não é nenhuma surpresa este apoio do MPD ao doutor Carlos Veira, tendo em conta aquilo que ele foi dentro do partido. Mas os militantes do MPD são, antes de mais, cidadãos deste país. E as eleições presidenciais, portanto, são eleições da cidadania, como eu já disse. E os militantes do MPD e os cabo-verdeanos e militantes também dos outros partidos vão tomar a decisão que acharem melhor nas urnas.